Música Os vereadores Domingo Paula e Teles Júnior representaram a Câmara Municipal de Anápolis na solenidade de posse dos novos gestores das unidades escolares da rede municipal de educação. Domingo Paula lembrou que a Câmara teve papel fundamental no processo de preparação da eleição. É para nós vereador, é um prazer estar aqui, principalmente eu representando não só a Câmara, representando aqui também o nosso presidente, Leandro Ribeiro, que não vai poder estar. E a Câmara foi fundamental para a eleição de muitos diretores que aqui estão, que é um projeto de lei do prefeito Roberto, que chegou na Câmara Municipal, lá teve uma emenda retirando um mandato dos diretores e nós vereador, a maioria, manteve a eleição de três reeleição. Então hoje, nós vereador, estar aqui junto com esse diretor que vai tomar posse, é muito importante, porque o nosso entendimento de todos os vereador, é que quem elege é o povo e quem tira é o povo. Então, muitos pensamentos de vereador que não tinha que ter nem quantidade de reeleição, poderia ser reeleito o tanto que quisesse, porque quem põe e quem tira é o cidadão. Vereador Teles Júnior parabenizou o trabalho dos gestores e enfatizou que podem contar com o poder legislativo. Muito importante são os diretores que cuidam das nossas crianças, que cuidam das unidades escolares e que têm diariamente a educação da nossa cidade. Então, está aqui hoje, prestigiando essa cerimônia, desejando um 2020 abençoado, 2020 de sucesso, e que eles podem contar com a Câmara de Vereadores da nossa cidade. Então, estou aqui justamente para poder pessoalmente dizer a eles que eles podem contar comigo, vereador Teles Júnior. O prefeito, Roberto Naves, falou sobre o papel do gestor e externou sua alegria em poder conferir a estes o certificado de posse. Bem, o gestor da escola é realmente a pessoa que coordena todo o funcionamento. E nós sabemos que a escola é o segundo lar das nossas crianças. Então, tendo gestores capacitados, escolhidos pela população, isso garante realmente uma administração que vai satisfazer todos aqueles que vivem, todos os pais de alunos, todos os alunos. Então, nós estamos aqui hoje muito felizes, felizes para poder dar posse a esses novos gestores, que começaram um novo ciclo, um ciclo de muita responsabilidade, e que cuidarão do nosso futuro, porque o nosso futuro são as nossas crianças. Legenda Adriana Zanotto